E olha que boa notícia para quem quer comprar a casa própria. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a redução dos juros do crédito imobiliário utilizando recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. As taxas mínimas passaram de 10,25% para 9% ao ano, no caso de imóveis dentro do sistema financeiro de habitação. E de 11,25% para 10% para propriedades enquadradas no sistema de financiamento imobiliário.